Um, dois, três Um, dois, três É gostoso, é legal Quero ver bombar na pista Rebolar com as artistas Fazer elas pagar pau Na hora de ir pra casa É que o bicho vai pegar A gata tá do meu lado Me chamando pra amar Eu pego a chave do carro E assumo a direção Lá te pego com jeitinho Lá te pego com jeitinho Em cima do meu colchão Pega, todo mundo pega Quero ver a segurar Dá um trato com empregada E ver a gata apaixonada Pega, eu sei que você pega Quero ver a seguimento Fazer a gata Fazer a gata gemer E na hora do vamos ver Saber fazer o movimento Vai Pega, todo mundo pega Quero ver a segurar Dá um trato com empregada E ver a gata apaixonada Pega, eu sei que você pega Quero ver a seguimento Fazer a gata gemer E na hora do vamos ver Saber fazer o movimento Vai Sabe fazer o movimento Vai Sabe fazer o movimento Vai 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 Vai